E ok, vamos lá, liguei, tá lá, ele tá lá, ele já tá pedindo pra cá, meu Deus galera, é agora, vamos ver quem ganha, vamos ver quem ganha, ai não, 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 meu Deus Ok galera, vocês sabem que uma das maiores explosões do Minecraft é com o Charger Creeper e hoje a gente vai testar o que acontece com o Charger Creeper numa casa de TNT Uma casa de TNT, vai explodir? Claro que vai, mas eu vou estar um pouquinho mais forte do que o normal e vamos ver se a gente sobrevive Mas antes galera, deixa o seu like aí pro YouTube saber que vocês gostam dos vídeos e que ele comece a recomendar mais pra vocês e pra outras pessoas e que o canal cresça cada vez mais Então cara, por favor, rola aí pra baixo, deixa o seu likezinho, é simples e fácil e rápido, cara, muito obrigado meu querido E tem três links aí na descrição do vídeo, o primeiro é o meu canal de live stream, que eu faço live stream todos os dias lá na ClubTV E o segundo link é o meu canal de jogos de celular, que eu estou jogando todos os dias, tem um vídeo lá E também tem o meu canal de vlog, terceiro link da descrição do vídeo, que é um canal de vlog que vocês vão assistir e vão pensar What the fuck, o que que é isso? É sério, vai lá Prazer em conhecer, prazer em conhecer, eu O que? Buguei, enfim, vamos, mano, olha, eu tô, cara, eu tô agoniado, tá, eu tô agoniado porque tipo, eu tô com medo De que eu fracasse, tá, porque talvez eu vá fracassar, tá, porque, cara, todo mundo sabe que o Charger Creeper, ele é muito forte E a explosão dele é extremamente forte, é muito, muito forte Então, vamos, vamos testar aí, eu sei que com o Creeper eu consigo sobreviver se eu estiver fortinho e tal, os Bench, o Pletch, o Pletch, o Hatch, o Fly Mas com ele, com o Creeper Charger já é outra coisa, tá Vamos, ó, pra vocês terem ideia, eu vou expor um Creeper Charger aqui, tá, pra quem não conhece, né Barra Summon Summon É Creeper Não, é Charger Creeper, né Charger, não, como é que, como é que, como é que, como é que, como é que Summon no Charger Creeper, gente Vou ter que pegar na internet, peraí Ah, Summon, Charger, Charger Creeper Vou pegar aqui na internet rapidinho, galera Summon Creeper Power Run, tá, beleza, vamos pegar o bichinho aqui e vamos ver se funciona mesmo Deixa eu ver Ah, funciona, beleza, galera, funcionou Ok, e vamos ligar ele aqui, tá Ó, ligamos, olha o tamanho da explosão disso aqui Isso daqui é uma explosão muito grande, cara Então a gente tá meio ferrado, tá Mas eu vou tentar ficar o mais forte possível Ok Pra gente não morrer, tá De vez, né, porque com certeza a gente vai acabar morrendo de alguma forma Bom, vamos fazer aqui nossa casa de TNT Bonitinha Com chão de TNT também, claro Vamos fazer uma casa normalzinha, né, não tão grande Que aí não vai ter graça, né, se o Creeper explodir tudo ela já vai acabar Já vai morrer, então, né, não faz sentido a gente fazer uma casinha tão grande assim, tá Vamos fazer uma casinha bem bonitinha, bem bonitinha onde que todo mundo poderia morar Quer dizer, eu não moraria numa casa de TNT, né Você moraria numa casa de TNT? Eu não moraria nem a pause Mas fazer o que, né, tem gente louca por esse mundo Então vamos terminar aqui de fazer É bem rapidinha, né É uma casinha bem facinha de fazer Porque só vai, só vai TNT, né, galera Não sei se vocês perceberam, mas só vai TNT nela E com certeza isso daqui vai dar uma mega explosão Tchacabum E galera, não se esqueça, mano Deixa o seu like aí pro YouTube Lembrando, né, saber que vocês gostam dos meus vídeos E que ele começa a ser recomendado cada vez mais, ok E que o nosso canal chegue, que eu chegue a 2 milhões de inscritos E é isso aí Bom, vamos lá Ok, aqui eu vou colocar janelas, né, cara Mano, essa janela é a minha casa, né, pelo amor de Deus Falar que não merece Aí tá trolando Aí, ó Bem bonitinha Né, vamos fazer como se fosse uma casinha mesmo Como se tivesse uma casa aqui, cara Como se tivesse gente morando Ó Aqui Eu não posso colocar Oh, aí trolou, hein Deixa eu, vou ter que fazer dessa forma Aí depois quebrar aqui Ah, mas que coisa chata, hein, ô Minecraft Não posso fazer isso, mãe Ah, eu não posso fazer agora Ah, para Ó Bonitinha Pronto Nossa casa tá mais ou menos arrumadinha Né Eu consigo colocar uma porta nela? Não Não consigo Ai, que susto Ó, fazer live daqui a pouco Vamos lá Tá Legalzinho Tá uma casa, tá uma casa bonitinha, né Tá uma casa É, tem uma casinha bonitinha, né Tá Tem uma casa bem bonitinha Agora vamos terminar ela aqui Fazendo o telhado, né Porque o telhado tem que ter Cara, eu tô com muito medo Eu nunca fiz esse teste Eu tenho que admitir E eu gosto de fazer Vocês sabem, eu gosto muito de fazer testes com TNT No Minecraft, cara Então Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui E se vocês tiverem alguma ideia de testes com TNT, cara Comentem aí nos comentários Que eu faço aqui No Em vídeo, cara E o comentário vai aparecer No No vídeo também Tá, galera Bom, terminamos a nossa casinha de TNT E vamos lá Tá Tá Ok Eu vou ter que fazer um negócio Barra give Stux Command block Ok Vou colocar o bichinho aqui Colocar É Assim E dois pra cima Ok E eu vou fazer isso aqui E ela vai vindo daqui Até lá em casa Né Que eu tenho que ligar o bichinho Tenho que ligar Tenho que ligar E depois eu vou pra dentro da casa Saca Pra dentro da casa rapidão Então vamos colocar aqui E agora é a hora De a gente ficar pronto Tá É a hora da gente ficar pronto Vamos lá Vamos pegar uma espada Isso daqui Isso, isso, isso E acho que sobe É o suficiente Barra game mod zero E ok Vamos lá Liguei Tá lá Ele tá lá Ele já tá vindo pra cá Meu Deus, galera É agora Vamos ver quem ganha Vamos ver quem ganha Ai, não Não, 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 não Meu Deus Ah Eu não sobrevi Ai, Deus What the fuck Não, pera Eu sobrevivi à explosão Eu sobrevivi à explosão Só que o Creeper Só que Nossa Cara Eu consegui sobrevivi à explosão E olha O tamanho Da explosão Que ele fez, galera Olha o tamanho Da explosão Que o Charger Creeper Fez, véi No nosso mundo Caraca Eu não acredito Meu Deus do céu Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui Esse daqui foi mais um teste Muito obrigado por ter assistido agora E não se esquece Que tem live aí No canal Ai, separatinho Tem live aí no canal Da QBTV Ok, galera Que daqui a pouco Eu vou fazer live No dia 21 E dia 22 Tem uma live Pra vocês De sorteio de gift card Ok Tchau, tchau gente Valeu Tchau, tchau